E aí galera, está começando mais um vídeo do Yamaha. E hoje o que eu vou fazer? Vou fazer um voo. É um voo lá no quintal do Drone Modelismo, que é um lugar bem legal. Eu fui lá, voei já, já gravei um vídeo. Mas eu pensei em fazer o seguinte, eu pensei em aproveitar e mostrar esse setup que eu estou voando aqui, que é bem interessante. Então aqui é o nosso local de voo, que é o quintal do Drone Modelismo, do Rafael, o Barba Branca. E para quem acompanha os vídeos dele, eu acompanho, e aí eu vi que ele estava voando aqui. E logo percebi que era um lugar que eu já tinha voado aqui também, aqui em Floripa. E é um local perto da Lagoa da Conceição aqui. E tem esse espaço bem grande aqui, olha só que legal. É bem amplo, com um mato bem baixo. Quer dizer, se o drone cair, não tem problema... Quer dizer, lógico, às vezes ele fica escondidinho ali, tem umas vaquinhas pastando aqui, cavalinha. Mas se o drone cair, não é tão difícil de achar. Tem pouca gente passando, teoricamente, tem umas pessoas ali passando. Aqui ó, aqui é o quintal dele, eu vou te mostrar o container dele. Tem um container onde ele guarda todos os drones dele. Ele só vem aqui ó, aqui ó, tá vendo? Esse container, tem todos os drones, ele só vem ali, pega o drone e sai voando. Tem inclusive um sistema de carregamento também. Mentira, isso é mentira. E, bom, mas é muito legal aqui. É um terrenão que tem lotes aqui sendo vendidos, né? Esse condomínio aqui, condomínio chique. Perto da Lagoa, olha a Lagoa ali, tá vendo? E, olha ali, do lado direito, embaixo, tem um mangue ali. E o que acontece? A galera foi comendo ali o mangue para estender o condomínio. Então, o condomínio foi roubando o espaço do mangue ali. Sabe como é que é? O pessoal vai lá, dá uma canetada e estica o mangue. E eu estico, encolhe o mangue, né? Aperta, o mangue ficou encolhidinho ali e talvez daqui a um tempo eles abram mais ainda para lá, né? E o mangue vai sumir. O mangue que é um lugar tão rico aí de vida, né? Mas, enfim, a prosperidade, a humanidade tem que prosperar, né? Tem que ir para ganhar mais espaço, né? A gente quase não tem espaço no mundo, então precisa evoluir. A gente precisa ir ali e tirar esse mangue daí que está atrapalhando a expansão da cidade. Poxa vida! A gente já se viu um mangue no meio da cidade. Mas, voltando aqui, olha. É um lugar bem legalzinho aqui, olha. Tem uma ruazinha que dá para dar um arrasante da hora. Ali é o spot do Rafael Ritter. E é bem gostoso, cara, voar aqui. É bem legal mesmo. Esse drone aqui, ele tem esse frame que eu esqueci o nome dele. Mas é um frame de freestyle. É bem legal esse frame aqui. Ele cabe bastante componente ali dentro. Antes, eu tinha um frame de corrida, que ele é basicamente cortado aqui e aqui. Ou seja, você não tem muito espaço para colocar mais coisa, né? E aqui já tem uma caçambinha a mais aqui. Um espacinho aqui na frente também, tá? Aí, o que temos aqui dentro? A placa controladora é uma Matec F405. Bem legal, é bonitinha ela. Eu tinha comprado várias. Bem aqui embaixo, assim, o ESC, que é o Racer Star, 40 amperes. Então, é o 4 em 1, né? E aí tem o RX da Crossfire da TBS, Team Black Sheep. Esse, se eu não me engano, é o Nano RX, alguma coisa assim. E ele vem com essa antena aqui, que eles chamam de T-Immortal, né? Antena T-Immortal. Não sei se ela é imortal mesmo, mas é legal. E o último aqui, aqui por dentro, tem esse Cadix Vista. Cadix Vista? Acho que é o Cadix Vista, é isso. Que é o sisteminha digital, a anteninha dele. E aqui tem a camerinha, que já vem também, tudo acopladinho, bonitinho. E os motores, eu tenho um motor que é honesto, assim, esse Eco E-Max. Ele é mais achatadinho, assim, quer ver o número dele? Aqui, ó. Ele é 2306. Então, são esses três motores, esse Eco da E-Max. E aqui, eu acho que ele é E-Max também, se eu não me engano, que é RS, não tenho certeza. Que é esse outro aqui, só que ele é 2205. Ele é um pouquinho mais alto, mas eles trabalham bem juntos, assim, né? Eu não faço muita estripulia, nada, né? Então, pra mim, funciona legal. Depois você vai ver no voo lá como roda bem. E aqui, um strap pra colocar a bateria aqui em cima. E a coisinha pra botar a GoPro, que eu tô segurando na mão aqui. E essa GoPro tá com uma capinha de TPU, que é feita em 3D, pelo Maurício Montel. Uma capinha muito legal. Ela protege muito bem. Ela tá bem, pega os cantinhos, tudo. Então, se esse drone cair, certamente vai proteger bem. O rádio que eu tô usando é o Tango. É o TBS Tango 2. Que é um rádio bem legal. Eu gosto muito dele. Eu peguei há pouco tempo. Welcome to Tango 2. E principalmente porque ele tem um sinal muito bom, né? O sinal dele é Crossfire. Então, e ele é um rádio bem pequenininho, assim. Bem compacto, fácil de levar. E é bem legal. Eu tinha um QX7. Eu tenho ainda o QX7. Mas eu comecei a usar esse aqui. Achei ele bem interessante. Tô me acostumando aqui. Já me acostumei com ele. Achei muito bom. Muito legal. E, finalmente, o sistema de FPV é o DJI Goggles V2 Digital. Que eu já arranhei aqui. Porque eu boto assim. Sem me preocupar com amanhã. Até ficou legal. Ficou estilo aqui, né? Esse arranhadinho aqui. Mas aí, se eu for vender depois, aí vai depreciar. Mas eu não vou vender. Eu vou ficar comigo esse óculos aqui. É um óculos bem legal, cara. Ele tem um sisteminha interessante. Então, se eu mudar de canal aqui. Aí ele já muda o canal do drone também. E a hora que eu ligo, ele já reconhece. Se eu tiver um outro drone. Ele já vai reconhecer que esse é tal canal. E já vai conectar. Então, é legal. Aqui tá desligado aqui. Mas só pra vocês terem uma ideia. Aqui, mais ou menos. Então, é isso. Vamos pra parte do nosso voo agora. E esse voo é interessante. Que eu vou botar um... Como é que chama? Fishing, não. Aquele negócio que você bota um nome meio... Que vai ser voando lá no quintal do drone modelismo. Do Rafael Ritter. Ele tá aqui em Floripa, né? Eu não sei de onde que ele é. Se ele é daqui de Floripa ou não. Mas eu fui no lugar onde eu vi ele voando lá uma vez. E eu falei, deixa eu fazer um voo lá. Que é um lugar bem legal mesmo. Mas é um lugar de condomínio. Um novo condomínio que tem ali. E é isso aí. Vamos pro voo. Um novo condomínio que tem ali. Um novo condomínio que tem ali. Um novo condomínio que tem ali. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.